Fala galerinha, espero que estejam bem, TV Games TC na voz, galera, compartilha o canal para os amigos, familiares, deixa seu gostei, não esqueça de comentar, inscrever aí no canal, ativar o sininho de notificação, que isso ajuda bastante o canal, e bora lá para o vídeo. Fala, 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 Fala. Prepare yourselves. Fala, Fala. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá. Incoming bombardment. Vamos lá. Música 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 Aplausos Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Incoming bombardment. Vamos lá. 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 I got shot! I got shot! Incoming bombardment! Incoming bombardment! Incoming bombardment! Incoming bombardment! Incoming bombardment! . 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 Warning, safe zone shrinking . . . . . . . . . Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Incoming bombardment. Vamos lá. 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 . 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 , . . . . . . Damn it! I got hit! F***s up! Off the spot! Dammit! I got a deal! They hit me! No! I can't! F***s up! Off the spot! F***s up! Off the spot! Off the spot! Let me target you! Warning! State zone shrinking! F***s up! Off the spot! F***s up! 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 F***s down! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.